Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Sextamos, minha gente. Sextamos como? Sobrecarregados e exaustos. Quem mais que chega na sexta-feira e sobrecarregado e exausto? Meu Deus do céu, eu já tô assim, ó. Quantos de vocês conseguem ir até o fim da semana assim, ó, dispostos, bem-humorados, felizes? Não é pra todo mundo, minha gente, não é pra todo mundo. A gente se esforça, mas uma hora pesa, tá? E eu quero responder hoje uma questão de uma aluna minha, que é premium, e ela tá com burnout, tá? Então, o que que acontece? É muito comum acontecer uma exaustão física e mental nas pessoas que se sobrecarregam, tá? Então, a gente precisa ter algum conhecimento, tá? Eu nem acredito que peguei esse presente para o meu fim de semana. Bora falar sobre sobrecarga e exaustão. Nós precisamos saber lidar com isso. Por quê? Porque isso leva a uma doença psíquica chamada burnout, tá? O que que é burnout? Exaustão física e mental. Então, a gente precisa, sim, ter algum conhecimento para lidar com isso. E a questão é, Tati, trabalho, home office. E mistura, casa e profissão e dá ruim, tá? Então, vamos lá. Quando a gente chega nesse estado de exaustão, qual é o tratamento adequado para exaustão, para sobrecarga, para burnout, tá? O tratamento adequado é descansar. Este é o tratamento adequado. Às vezes, a questão é que, às vezes, a gente não pode parar. Se a pessoa tá numa função profissional ou propriamente pessoal e ela olha e diz assim, meu Deus, tem filho, tem casa, tem marido, tem empresa, tem coisas que eu não posso parar. E estou numa situação de burnout. Estou numa situação de exaustão mental, estou numa situação de exaustão física, estou numa sobrecarga e não posso parar. Então, o burnout, ele é resolvido com medicação, tá? Primeiro, vamos dar esse corte aqui. Tratamento para burnout é descanso. Tratamento para exaustão é descanso. Não há outra forma. Às vezes, a pessoa chega na clínica querendo mágica, tu tá entendendo? Não, Tati, é assim, olha, eu quero trabalhar 12 horas por dia, quero cuidar dos meus filhos mais, sei lá, 5 horas por dia e quero fazer a atividade física, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer tudo isso, caber no meu dia e ter uma vida tranquila, equilibrada, descansada, de boa. Não vai rolar. Não vai rolar, não tem mágica, tá? Para exaustão física e mental, temos que descansar. Não posso descansar porque essas atividades, elas não vão parar. Ah, tô entendendo, a vida tá acontecendo, Tati, não posso pedir demissão, não posso, né? Os meus filhos não vão deixar de existir, a minha casa também não. Aí, o que a gente faz? A gente vai num psiquiatra e pede um medicamento. É assim, tá? Agora, isso é remédio, não é cura. Cura para sobrecarga é descanso, tá? Agora, vamos lá. Temos que buscar um equilíbrio. E aqui eu quero trazer um conteúdo psicológico para vocês, tá? A busca pelo equilíbrio para não chegar nesse lugar. Isso é muito difícil, gente. Eu, particularmente, luto muito com isso, porque eu tendo a trabalhar muito, tá? Tendo a trabalhar demais. Tendo a usar a minha cabeça demais. Então, às vezes, me pega numa exaustão mental. Mais do que física. Física não tanto, né? Mas na exaustão mental, é bem comum eu estar, tá? Então, o que a gente tem que buscar? Um equilíbrio, tá? Tem a super live lá, onde eu disse sete hábitos que eu tenho e que eu aplico na vida dos meus clientes para eles terem equilíbrio vital. Aquilo funciona muito bem, tá? Porém, tem também algumas virtudes que eu quero trazer nesse vídeo, tá? Que nos ajudam a ter equilíbrio vital e, inclusive, colocar os hábitos em prática. Que são as quatro virtudes cardeais, tá? As quatro virtudes cardeais são temperança. O que é temperança? É a tua relação com a matéria, tá? Então, na verdade, nós precisamos ser comedidos. A temperança, ela vem do... O ponto certo das coisas. Ser uma pessoa temperante é não ter nem excesso nem falta, tá? Então, a tua relação com as coisas. Uma pessoa que tem temperança, ela não come demais. Uma pessoa que tem temperança não trabalha demais, entende? Nem de menos. A pessoa que desenvolve a virtude da temperança, ela já desenvolveu uma relação boa com as coisas. Com as atividades. Uma boa relação, tá? Como se fosse um bom custo-benefício. Então, desenvolver a temperança, claro que exige maturidade, minha gente. Por isso que eu fui em todos os dias aqui dizer vida adulta, maturidade. Não é fácil, tá? Por quê? Porque pra ter temperança, a gente vai ter que ter um certo autodomínio. Tá? E também matar nossos vícios, né? O vício da gula, o vício do trabalho. Às vezes a gente se joga nesses lugares aí pra fugir da nossa realidade. Não, a gente tem que ter temperança. Essa é a primeira virtude que a gente tem que desenvolver. Como que a gente desenvolve temperança? Justamente buscando equilíbrio. Olha, estou trabalhando quantas horas por dia? Estou fazendo... O que que eu estou fazendo com o meu tempo? Aplicar temperança, inclusive, na administração do teu tempo, criatura. Tá? Depois vem as outras. A prudência. A prudência é o teu relacionamento, o nosso relacionamento com o tempo, tá? Com as nossas decisões. É prudente que eu trabalhe tantas horas por dia? É prudente que agora, neste momento da minha vida, eu invisto num... Por exemplo, num curso? Muitas vezes... Já chegou pra mim clientes que disseram assim, ó... Tati, eu entrei numa faculdade e estraguei a minha vida. O que que é isso, gente? É uma falta de prudência. Por quê? Porque não era momento. Não é que a faculdade vai estragar a vida da pessoa. Vocês estão me entendendo? Nada estraga a nossa vida, né? Nesse sentido de... Ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Não. As coisas, elas só estragam a nossa vida porque a gente agiu com imprudência. Então, a gente tem, sim, que ter uma certa capacidade de tomar decisões corretas na vida. Olha, pode ser prudente tu pedir demissão. Tu tá entendendo? De um dos teus empregos. Pode ser prudente tu trancar a tua faculdade. E isso parece não ser um bem. Tu tá entendendo? Parece não ser um bem. Ai, mas eu vou trancar a minha faculdade. Isso é um mal. A minha biografia... É, filho, mas a tua relação com o tempo, ó... É prudente que tu faça isso agora? Talvez não. Tá entendendo? Talvez não. Então, o bem agora é trancar a faculdade. O bem agora é pedir demissão de um dos empregos. É isso que a gente tem que desenvolver. Prudência. Temperança. Não trabalhar mais horas do que cabe no teu dia. Não fazer mais coisa do que cabe. Não comer mais coisa do que deve. Entende? Temperança é não fazer mais do que deve. Do que cabe. Prudência. É justamente se perguntar em relação ao tempo. Olha, é prudente que eu faça isso agora? Porque, por exemplo, a pessoa que tem um prazo específico pra passar no concurso... Então, olha, veja bem, não é muito equilibrado a pessoa estudar, sei lá, 18 horas por dia. Mas se ela está estudando pra um concurso que vai acontecer daqui a 10 dias, 20 dias, então é prudente. Veja bem. Porque a relação com o tempo, tu tá entendendo? É prudente que ela pause as outras atividades. Não é... Isso não existe equilíbrio nisso, né? Convenhamos. Olha, eu vou pausar todo o resto da minha vida e vou me dedicar ao estudo. Isso não é um equilíbrio. Mas é prudente que faça isso. Porque o tempo tá limitado. Então, a prudência é o nosso relacionamento com o tempo. Olha, é prudente que eu case agora? É prudente que eu compre este cargo agora? Muitas pessoas estragam as suas vidas porque compram porra de um carro. Tá entendendo? Aí assumem uma parcela que não cabe. Falta de temperança. Tá entendendo a relação das virtudes com o burnout? Com a exaustão? Com a sobrecarga? Tem tudo a ver, minha gente. Por isso que eu quis trazer justamente as quatro virtudes cardiais. que deveriam guiar as nossas ações no mundo, tá? A fortaleza é uma das quatro virtudes cardiais que é o nosso relacionamento com a gente. Então, quanto a gente consegue fazer o que deve? Porque às vezes fazer o que deve é justamente não fazer nada. É isso que eu falo. A pessoa que tá em burnout, ela não entende que o que ela deve fazer é não fazer nada. Tá entendendo? É descansar, se for possível. Se não for possível, vai no psiquiatra, pega o medicamento. E assim que possível, faz uma reforma vital, faz uma mudança no comportamento. Porque tratamento pra exaustão, pra sobrecarga, é descanso. Então, muitas vezes a gente não faz o que deve. Tu tá entendendo? Isso é falta de fortaleza. Porque a pessoa não tem um relacionamento consigo mesmo de autodomínio. Quantas vezes já é, sei lá, 23 horas e eu tô trabalhando. O que que é isso, minha gente? Eu tô sendo imprudente. Eu tô agindo com falta de temperança. Eu tô agindo com falta de fortaleza. Porque afinal de contas eu não consigo sair de dentro do meu escritório. Tudo isso é falta de virtude. Tá? E gera doença psíquica. Gera desequilíbrio. A quarta virtude cardeal é a justiça. O que que a justiça tem a ver com a sobrecarga e com a exaustão? Na maioria das vezes, quando tu tá imerso em tarefas, em deveres, tu tá negligenciando o teu relacionamento com as pessoas que tu ama. Presta atenção nisso aqui. É justo que tu trabalhe x horas e não dê atenção ao teu filho? É justo que tu faça esse montarel de tarefas que tu tá e assuma? Esse montarel de compromissos que tu assumiu aí? E não dê atenção ao teu relacionamento, ao teu cônjuge? É justo? A justiça, ela tem relação com o outro. É a nossa relação com o outro, tá? Então tu tem que fazer essa pergunta. Provavelmente tu esteja negligenciando também, também, a tua família e as pessoas que tu mais ama. Então isso tem que ter um peso dentro de ti. Olha, eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer uma reforma pessoal por mim, pela minha biografia, mas também pelas pessoas que eu amo, porque elas não merecem. E aqui deixa eu te contar. As pessoas precisam de ti forte. As pessoas precisam de ti bem. Se tem alguém que tu ama, presta atenção. Tu tem que fazer essa reforma pessoal pelo bem das pessoas que tu ama. Porque elas precisam de ti bem. Elas precisam de ti forte. Elas precisam de ti de pé. E não de uma pessoa doente, exausta, sobrecarregada. Então faça essa reforma vital visando também o bem do outro. Porque muitos pais, muitas pessoas, negligenciam a sua presença na vida dos filhos por conta de trabalho. E eu sei que tem algumas pessoas que... Tati, eu preciso de estar tudo bem. Tá tudo bem. Mas tem outras pessoas que negligenciam. Poderiam estar com os filhos determinadas horas do dia e negligenciam aquilo pra estar trazendo trabalho pra casa. Tá entendendo? Pra estar dando atenção pra um negócio que não é tão importante assim. Então presta atenção. Desenvolva temperança. Desenvolva prudência. Desenvolva fortaleza e desenvolva justiça dentro de ti. Porque essas quatro coisas vão ser capazes, tá? De te trazer de volta pro eixo. Tá entendendo? Te trazer de volta pro eixo. Uma vida mal vivida, ela não vale a pena. Quem tem burnout em algum momento da vida, para pra trabalhar e pensa assim, ó. Não tá valendo a pena. Não tá valendo a pena. Quando a gente chega nesse estado mental exaustivo, tá? De sentar pra trabalhar e pensar assim, ó. Não está valendo a pena. Saiba que tu tá doente psicologicamente. Tu precisa urgentemente ter uma mudança de comportamento. Fazer uma reforma pessoal. Tati, não posso fazer isso agora. Tome remédio, criatura. Vai num psiquiatra e diga. Eu estou exausto mentalmente. Eu estou exausta fisicamente. Eu não dou conta mais. Eu sentei pra trabalhar e comecei a chorar. Pronto. Tu tá entendendo? Aí o que que acontece? Tu tá com uma exaustão física e mental. Tu tá com uma sobrecarga. E tu precisa ajustar isso na tua vida. Fazendo uma reforma pessoal. Não pode fazer reforma pessoal. Toma medicamento até conseguir mudar a tua realidade. Mas a meta de vida tem que ser desenvolver temperança. Não trabalhar mais do que deve. Assim como não comer mais do que deve. Tá entendendo? Isso é temperança. Desenvolver prudência. Olha, é prudente, por exemplo, por exemplo, que eu faça esta faculdade agora, neste momento que o meu filho tá precisando de mim? É prudente que eu assuma este compromisso aqui agora que, por exemplo, a minha mãe e meu pai estão precisando de mim? É prudente que eu faça isso neste momento? Porque aquilo pode ser um bem. Mas pode ser que não seja a hora certa. É por isso que eu digo, a gente tem que agir. Já é uma parte boa. Mas a gente tem que agir na direção certa. É ótimo. Mas também a gente tem que agir. Agir certo e no tempo certo. Isso chama-se prudência. Isso chama-se prudência. Tá? A fortaleza. O quanto tu consegue fazer o que tu deve? O quanto tu consegue cumprir o teu dever? Isso é fortaleza. O teu relacionamento contigo mesmo. Tá? E às vezes cumprir o teu dever é como eu digo, é desligar tudo e cuidar da tua vida pessoal e da tua sanidade mental. O quanto tu consegue marcar um psiquiatra, um psicólogo pra resolver isso? Tu tá entendendo? O quanto tu consegue lidar com os teus anseios? Isso é a virtude da fortaleza. Tu tem que conseguir agir e fazer o que tu deve. Tá? E a justiça, minha gente, né? Aquilo que eu falei. Quem passa por sobrecarga, quem passa por burnout, quem passa por isso, deixa eu contar. Certamente está negligenciando as pessoas que ama. Certamente, eu não tô falando assim, ai, talvez, não. Eu tô falando certamente, presta atenção. Se tu tá com uma exaustão física e mental, certamente tu está negligenciando as pessoas que tu mais ama. Os relacionamentos que mais importam na tua vida. E isso tem que pesar. Isso tem que pesar. O quanto vale ser bem sucedido profissionalmente, ser reconhecido, sei lá o que, diante da qualidade da relação que tu tem com as pessoas que tu ama. E, inclusive, a qualidade dos teus relacionamentos define o nível da tua felicidade. Então, uma pessoa, né, que está envolta em trabalho, tarefas e compromissos, não é capaz de ser feliz. Então, coloca teu olho no lugar certo. Volta. Não tenha medo de resetar. Eu não tô falando pra tu abandonar os teus compromissos, criatura. Eu só tô falando pra tu cuidar da tua sanidade mental. Porque as pessoas precisam de ti. E precisam de ti bem e forte. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Essa aí é a 15ª live de 70 que eu vou fazer até o fim do ano. Hoje, eu vou abrir as inscrições pra Super Live Vida Plena A2. Eu vou estar entregando um conteúdo maravilhoso, tá? Dia 24 de outubro. Eu vou colocar alguma coisa nos stories daqui a pouquinho. E eu espero que todos que têm alguma questão relacional, que querem ter um relacionamento saudável, estejam comigo na Super Live dia 24 de outubro. Eu vou estar divulgando o link pra inscrição. Tá bem, meus queridos? Tudo de melhor pra vocês. Aproveitem o final de semana de vocês, porque a vida está acontecendo. E as circunstâncias nunca são do jeito que a gente gostaria que fossem. As circunstâncias nunca serão da maneira que nós gostaríamos que fossem. Então, a gente precisa aprender a desfrutar apesar de. Em meio ao caos, a gente tem que encontrar a graça. Eu estou extremamente exausta, confesso pra vocês. E eu vou buscar este equilíbrio na minha vida, este final de semana. Tá? Um beijinho e até a próxima.